E ae xia, e ae xia, e ae xia, e ae xia DJ Stein né mano, sem neurose, o bagulho é doido Ele é rei delas Veio de saia gordinha, tá descendo até o jão Eu gostei desse sorriso, ou faz mole, não para não Ah, toda maquiada, tá toda gelosinha, caralho Ó como é que é foda, com a marquinha queimadinha Ah, o bagulho é muito doido, essa mina é jaba quente Joga, joga, joga a buceta que eu tô presente Joga, joga, joga a buceta que eu tô presente Joga, joga, joga a buceta que eu tô presente Joga, joga, joga a buceta que eu tô presente Tô contente pra caralho, essa mina é muito envolvente Cada movimento que você faz ele fica te olhando já cheio de tesão Você desce caxereca, pedra é só no que eu vou te dizer Fortalece, vai novinha, com bonte e pega você Hoje eu vou comer, o cu desce é FDB Hoje eu vou comer, o cu desce é FDB FDB, FDB, hoje eu vou comer Feio de sair a gordinha, tá descendo até o jão Eu gostei desse sorriso, ou faz mole, não para não Ah, toda maquiada, tá toda gelosinha, caralho Ó como é que é foda, com a marquinha queimadinha Ah, o bagulho é muito doido, essa mina é jaba quente Joga, joga, joga a buceta que eu tô presente Joga, joga, joga a buceta que eu tô presente Joga, joga, joga a buceta que eu tô presente Joga, joga, joga a buceta que eu tô presente Tô contente pra caralho, essa mina é muito envolvente Cada movimento que você faz ele fica te olhando já cheio de tesão Você desce com a xereca, pede a atenção, nunca vou te dizer Fortalece, vai novinha, com bom de pegar você Hoje eu vou comer, o cu desce é FDB Hoje eu vou comer, o cu desce é FDB FDB, 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 hoje eu vou comer FDB, 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 FDB